A família, a família Mãe de todos, grande filha A família, a família, a família Mãe de todos, grande filha Como é gostoso sentir Que tenho pra onde voltar Que tenho de onde partir Que este é o meu lugar Papazinho, me conta um brinquedo Agora descansa Mãezinha, eu quero papar Ai, já vai querida Hoje é tudo mais cedo Também é mais cedo ao quadrar A família Olá, tudo bem? Vamos para o capítulo 4 da Unidade 3 Páginas 56 e 57 Vamos criar uma realidade? Vamos ver as pistas do dado mágico É hora de aprender Então, a pista da cor azul Vamos lá Você se lembra de uma cor para pensar em alegria? E na raiva? Acho que a azul representaria a calma, a paz Não é? O vermelho representaria a agitação Cada um expressaria um sentimento por meio de uma dada cor As cores que representariam os sentimentos são diferentes E por quê? Porque os sentimentos também são diferentes Vamos para a próxima pista? Próxima pista Você se lembra do desenho que vimos da pantera cor-de-rosa? Um relógio cuco foi transformado em um personagem Logo, um objeto imaginário Já que o relógio cuco não faria de tudo para acordar alguém A própria pantera cor-de-rosa é um ser imaginário Não é verdade? Vamos para a próxima pista? Próxima pista Ponte Vilais É hora do dever A tia vai corrigir na próxima semana, ok? Na atividade 1 Da página 56 Você vai escolher uma cor para cada sentimento Em seguida, pinte com lápis de cor os quadros com as cores escolhidas Na atividade 2 Como estamos em casa Você vai dizer se as cores que usamos são iguais para todos os sentimentos Depois vai justificar a sua resposta Na atividade 3 Você vai procurar na internet Uma imagem de um ser imaginário Vai imprimir e colar no seu livro Em seguida, vai dizer quais são as características dessa imagem Na página 57 Faremos apenas a atividade 5 A atividade 4 Faremos na escola Na atividade 5 Crie no Paintbrush Uma figura imaginária Explique para o seu responsável O que ela significa Imprima essa imagem E cole na atividade 5 Do seu livro didático Caso não consiga imprimir Desenhe essa figura na atividade 5 Usando canetinha e lápis de cor Ok? Então, crianças Espero que eu tenha ajudado hoje Ok? Um super beijo e até a próxima aula Tchau! De cabeça, de papel De cabeça, de papel Sou criança, sou feliz Quero ver o mundo inteiro sorrir Sou criança, sou feliz Quero ver o mundo inteiro sorrir Passa, passa três vezes o último que passar Tem mulher e filho que não pode sustentar Sou criança, sou feliz Sou criança, sou feliz Quero ver o mundo inteiro sorrir Sou criança, sou feliz Quero ver o mundo inteiro sorrir Lá, 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 Obrigado.